Hello 5W students, how are you doing today? Hoje eu vou ensinar para vocês 5 maneiras de usar a expressão all over. Ela é amplamente utilizada no dia a dia no inglês. Então vamos lá, a primeira dela, para dizer por toda extensão ou de todo lugar. I have pimples all over my face. Eu tenho espinhas por todo o meu rosto. I studied with people from all over the world. Eu estudei com pessoas de todo o mundo. A outra maneira, por todo o corpo. The very thought of bugs makes me shiver all over. Só de pensar em insetos me faz arrepiar todo, meu corpo se arrepia inteiro. Quando você tem que começar algo tudo de novo, você diz I have to start my project all over again. Eu vou ter que começar o meu projeto tudo de novo. Ou então, para dizer que está tudo acabado. It's all over. Acabou tudo. Ou você vai terminar um relacionamento, você fala para fulana, né? It's all over between us. Está tudo acabado entre a gente. Acabou. E quando você quer dizer, né? Quando você vai resumir, né? Você vai dizer isso é típico de você. Ou isso é algo que você faria. Ou essa é minha mãe escrita. Você pode dizer That's my mother all over. Tipo, essa é minha mãe todinha. Essa é minha mãe escrita. E mais uma bônus aí para vocês. If you navigate through all over the 5W app, you will find amazing tools to help you develop your English. Se você navegar por todo o aplicativo da 5W, se você explorar aquilo, você vai encontrar ferramentas incríveis que vai te ajudar a desenvolver o seu inglês. Take care. Bye, bye.